Aí, essa vocês mostraram! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima que dá! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima que dá! Boa noite, minha gente! Olha a rima, que gosta de ouvir forró! Olha a rima, no verso que agora faço, vai aqui o meu abraço para todo seridó! Olha a rima, pra você que está presente! Olha a rima, eu quero dizer assim! Olha a rima, é uma felicidade! Canta na nossa cidade, minha querida Jardim! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima que dá! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima que dá! Tem carnauba dos tantas. Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Olha a rima, Ê! Levo que a gente mande pra nossa campina grande Meu abraço no repente Olha a rima, olha a rima Olha a rima, olha a rima que dá Olha a rima, olha a rima Olha a rima, olha a rima que dá Pra turma de corres novos Olha a rima A capital da Xelita Olha a rima E eu quero mandar daqui Eu abraço a Cari e aquela turma bonita Olha a rima A galera de parelhas Olha a rima Que gosta de ouvir porró Olha a rima No repente eu sou bem franco Meu abraço a ouro branco e outro pra cá e cor Olha a rima, olha a rima Olha a rima, olha a rima que dá Olha a rima, olha a rima Olha a rima, olha a rima que dá Deu um abraço a São José Olha a rima Do Ceridão e Sabugi Olha a rima Agora a gente aproveita e pra cidade de Cruzeta vai ter um abraço daqui Olha a rima 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 que dá Olha a rima Olha a rima Olha a rima Olha a rima que dá Para doutor é vimar Olha a rima Homem de capacidade Olha a rima Quem está nos apoiando Tô eu lhe abraçando com muita simplicidade Olha a rima Também a Padre Joaquim Olha a rima Vai meu aberto de mão Olha a rima E eu quero pedir agora Abenção a Nossa Senhora, Senhora da Conceição Olha a rima Olha a rima Olha a rima Olha a rima que dá Olha a rima Olha a rima Olha a rima Olha a rima que dá Tem gente lá de Natal Olha a rima Do começo até o fim Olha a rima Eu digo porque sei que eu também já avistei gente de Parnamirim Olha a rima E até de Passa e Fica Olha a rima O clube veio pra cá Olha a rima São muitas felicidades para todas as cidades Um beijo quero mandar Olha a rima 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 que dá Olha a rima Olha a rima Olha a rima Olha a rima que dá Obrigado a todos vocês Olha a rima Eu digo de coração Olha a rima Quero um beijo pra esse povo Pois cantar aqui de novo é uma satisfação Olha a rima Aqui onde eu fui gerado Olha a rima Eu digo mais uma vez Olha a rima E pra esta rima terminar De novo eu quero mandar um beijo para vocês Olha a rima 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 Olha a rima